Filas longas e passageiros irritados A primeira segunda-feira com a implantação da meia-tarifa em Senador Canedo foi de atraso para o passageiro que precisa chegar no horário no trabalho Muitos em Goiânia Você vê só o tamanho da fila, a gente demora mais de meia hora Isso aqui vira uma baderna A meia-tarifa foi implantada no último sábado O morador de Senador Canedo, que utiliza o transporte coletivo apenas na cidade Antes pagava R$ 4,30 Agora passa a pagar R$ 2,15 Para circular só internamente São sete linhas beneficiadas Mas para quem vai fazer uma viagem de longa distância para outra cidade Como a capital, precisa pagar a diferença de R$ 2,15 Esse pagamento é feito no momento do embarque Situação que causou mais demora Alguns passageiros pagavam no dinheiro Mais uma função para o motorista Situação que pode apresentar perigo, além de ser mais morosa Muitas vezes você dá uma nota de R$ 20 Aí o motorista não tem esse troco Aí o que acontece? Se a filha já estava grande, aí vai ficar pior Então eu penso que falta sim a gente estar aqui dentro do terminal Para orientar os nossos passageiros Eu penso que esse trabalho de concentração de informação Poderia ser uns 15, 20 dias antes Mas infelizmente não foi feito Tinha gente com muita raiva Gente chorando E a maioria sem entender nada da mudança Mesmo com funcionários tentando explicar Vai com o City Pass, talvez a gente nem tenha Porque a gente não sabia disso aqui Eu não sabia A maioria também não sabia Aí para a gente que não tem uma passagem só Já piorou Porque a gente talvez não tenha passagem Mesmo depois do horário de rush O horário habitual que as pessoas saem para trabalhar As filas não param de crescer E o pior de tudo isso é que não existe uma solução rápida Para melhorar essa situação Nem quem administra o terminal Nem quem cuida das frotas de ônibus Sabem o que fazer Enquanto isso, o passageiro é que paga o pato É impossível a gente criar um plano B Até porque o que seria o plano B? O que pode estar acontecendo? O pessoal teria que fazer o cartão O bilhete único Porque já passa na fila Já passa e vai direto Mas mesmo assim Pode ter certeza que essa fila Daqui uns 15, 20 dias Ela vai ser inevitável Até que a gente ache um plano B Aí partindo até mesmo da CMTC Em nota, a RMTC disse que está acompanhando O primeiro dia de operação do bilhete meia-tarifa E para eles está sendo tranquilo Com o imprevisto já esperado Sem maiores problemas na cidade de Senador Canedo Mas como mostramos Tiveram inúmeros problemas E que impactaram muito a vida do passageiro A RMTC disse ainda que se necessário Ao longo da semana Ajustes pontuais poderão ser feitos Para melhorar o serviço Mas não explicou que ajustes seriam esses Além da confusão com a meia-tarifa Os passageiros reclamaram muito Da estrutura dos ônibus Que saiam superlotados Uma humilhação para quem não tem outra alternativa E que ainda paga pelo serviço Você já está aqui quanto tempo a mais? Tem uns 40 minutos já que eu estou aqui Mais? A situação é isso? Você vai chegar atrasada? Com certeza Essa passageira também teve problemas Com o valor cobrado dentro de Senador Canedo Ela disse que foram descontados 4,30 reais E não a meia-tarifa 2,15 Não foi só eu Mas tem mais gente aqui na fila Que também pagou os 4,30 E vai ter que pagar mais 2,15 aqui agora